Olá, amigos da TV Sudoeste, estamos entrando no ar com o nosso quadro Vida Mais Leve. Que bom ter a sua companhia em mais um sábado. E vamos falar hoje sobre um assunto bem importante, a saúde do nosso coração. Vamos trazer hoje dois médicos cardiologistas, o doutor Daniel Spielmann e também o doutor Evandro Ziger. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. E para falarmos então, para começarmos a nossa conversa, vamos falar sobre hipertensão arterial sistêmica. O que significa isso, doutor Daniel? Bom, primeiro querendo agradecer a oportunidade de a gente poder estar conversando aqui contigo. Então, pressão arterial acho que é um assunto tão comum que já é parte da vida das pessoas aí, conviver com a pressão alta. Então, a definição da pressão arterial, ela pode variar um pouco, dependendo de onde a gente lê, mas são valores de pressões acima da média normal. E essa média do normal é que vem evoluindo durante os últimos tempos, né? O que é aceitável é que um paciente que vai consultar duas vezes, se ele manter níveis de pressão acima de 140 por 80, por exemplo, né? Que é o valor mais aceito no momento, se diz que depois dessas duas consultas ele tem a pressão alta, né? E a partir desse momento a gente precisa tomar alguma atitude, né? Como que a gente vai tratar esse paciente, né? E quais os problemas que a pressão alta pode trazer, né? A hipertensão arterial. Então, basicamente é isso. Como é feito, então, o diagnóstico, doutor Aniel? Então, um paciente que vai consultar, ele tem que ter em duas consultas diferentes níveis de pressão alta, né? Mais que 140 por 80. O paciente tem que tomar muito cuidado com onde ele mede a pressão, onde ele afere a pressão dele. Existem vários locais, vários aparelhos que podem medir a pressão hoje em dia, né? Existem aqueles manuais que o pessoal pode comprar em casa, a pessoa tem em casa, pode colocar no pulso ou pode colocar até no antebraço, né? São eficientes? No braço. Eles têm certo nível de eficiência e certo nível de correlação, mas nenhum método de medir a pressão chega tão próximo do que realmente é do que a aferição no consultório, certo? Que é por um profissional qualificado, né? Não precisa ser necessariamente o médico, mas tem que ser um profissional da saúde que tem essa experiência em medir, esteja habilitado em fazer a medição da pressão, certo? E tem que ser com os aparelhos dentro do regulado, né? Dentro de uma regulação pelo Inmetro. O equipamento tem que ser confiável, né? E o paciente não pode ter feito exercício recentemente, não pode chegar da rua caminhando e medir imediatamente a pressão. Às vezes na farmácia a gente vê as pessoas chegam, né? Dão aquela paradinha rápida para medir a pressão, a pressão está alta. Estava fazendo uma atividade física, precisa de um repouso de uns 5 minutos. 5 a 10 minutos, né? E, obviamente, tem que ser duas vezes se apresentar com a pressão elevada, né? Em oportunidades diferentes. Doutor, e quais são os riscos de não tratar corretamente? Bom, hoje em dia a pressão arterial, ela é tida principalmente como um fator de risco para outras doenças mais graves, né? Ela é tipo uma ponte que leva para outras doenças mais graves que levam o paciente a ter uma pior qualidade de vida, né? Por exemplo, AVCs, infarto agudo do miocárdio, problemas renais, problemas com a visão, né? Então, um paciente que tem pressão alta, quando ele faz o diagnóstico inicial, a gente, logo do início, já procura saber a que passo anda a doença dele. Se tem algum comprometimento de algum órgão já, a gente chama órgão salvo, né? Então, a gente vai procurar investigar a parte cardiológica, a parte cerebral, a parte renal, né? A visão do paciente, né? Isso são coisas que o médico sempre está atento quando atende um paciente que tem pressão alta. Então, o risco de o paciente já ter essas doenças, né? Ou então desenvolver essas doenças é grande se não deixarmos, se deixarmos a hipertensão sem tratamento, né? Acredito que esse seria o maior risco. E agora, conversando com o doutor Evandro, em relação à prevenção das doenças cardiovasculares. Esse assunto gera muitas dúvidas. Quais as principais doenças cardiovasculares? O que a gente tem mais, assim, hoje em dia, são as doenças ditas crônicas que vêm em função de fatores de risco que não foram tratados, né? Então, pacientes, às vezes, que não têm um tratamento adequado da hipertensão arterial, né? Ou um problema de colesterol, uma deslipidemia, podem evoluir para um quadro, assim, que seria o ápice da complicação, infarto agudo do miocárdio. Seria uma doença bastante grave, né? Com risco de vida, muitas vezes. Outras complicações relacionadas, o AVC, o acidente vascular cerebral, também está relacionado com mau controle, má gestão desses fatores de risco, né? E também outros fatores, outras consequências. Insuficiência cardíaca, que é um quadro de perda de força do músculo em si, que também pode ser secundário a esses fatores de risco, né? O doutor citou o infarto. Falando, assim, também sobre a prevenção, né? Os riscos das doenças cardiovasculares. O que seria, no caso, a melhor forma de prevenção dessas doenças, doutor? Esse é um ponto que a gente sempre cita, fala no consultório, né? Que, às vezes, o pessoal está sempre preocupado em fazer a consulta, o check-up. Isso é importante, isso é, assim, com certeza tem uma grande importância. Mas o que determina o risco e a prevenção é o estilo de vida, né? Então, tratar a hipertensão, controlar doenças como diabetes, né? Evitar o tabagismo, né? Evitar o sedentarismo, combater a obesidade. São fatores de risco bem definidos hoje já, né? Sim. E, às vezes, o mau controle deles, ou o total abandono desse controle, acaba gerando essas complicações que podem ser graves, né? Às vezes, mudanças básicas no dia a dia, né? Exatamente. Podem fazer toda a diferença. Com certeza. Às vezes, é aquele esforço que todo mundo tem que ter para tentar manter a coisa mais controlada, mais em dia, né? E evitar, às vezes, até evitar o uso de um medicamento. A gente acaba pegando pacientes que se dedicam, né? Essa rotina de mudança do estilo de vida. E, muitas vezes, a gente consegue até controlar a hipertensão com essas medidas, né? Então, é uma coisa que todo mundo sabe, é fácil, mas é fácil de saber. Agora, fazer é uma coisa, às vezes, muito trabalhosa. Exatamente. Exatamente. O doutor falava em infarto. Doutor Daniel, o que é o infarto em si e quais os sintomas para as pessoas poderem identificar, né? Este problema de saúde. Bom, o infarto é uma manifestação final de uma doença que evoluiu décadas, né? Muito tempo o paciente. É a mistura de um fator de fatores de risco que não foram tratados ou, então, foram tratados de uma maneira não tão adequada, né? E, por vezes, até a doença é muito grave, né? A manifestação dela é uma manifestação mais grave e, a despeito do tratamento, essa doença vai evoluir e vai chegar no momento em que a pessoa vai ter uma lesão grave. Pode ser no coração, né? Então, o infarto nada mais é que a manifestação final de uma falta de suprimento sanguíneo para o coração, certo? A pressão arterial, ela mexe diretamente com os vasos sanguíneos, a diabetes mellitus também, né? O tabagismo é uma agressão constante, não só para o pulmão, mas para as nossas artérias. E chega um momento em que pode se desenvolver um envelhecimento precoce do sistema cardiovascular, das artérias. Se criam placas de gordura, né? Nessas artérias e elas acabam por obstruir, né? Ou ter uma diminuição importante, né? Do sangue que é levado ao coração. Então, a pessoa começa a ter dor no peito, quando está fazendo alguma atividade que antes ela não tinha, que ela costumava fazer sem problema nenhum, né? Ela vai fazer uma caminhada que ela fazia tranquilamente, duas, três quadras, e vai começar a ter uma sensação ruim no peito, um desconforto. Esse desconforto, essa dor, geralmente é no tórax, no peito, pode ser no pescoço, né? Pode ser na boca do estômago, né? Isso aí pode ser a manifestação da dor cardíaca, o esforço que a gente chama de angina, né? Angina é o termo mais médico, né? Que quer dizer que a dor é de origem cardíaca. Então, esses são os principais sintomas. Às vezes, o paciente não se dá conta, mas ele começa a limitar as atividades dele, para que esse mal-estar, esse desconforto não apareça. Então, ele para de fazer as atividades que ele fazia antes. Começa a ficar só em casa, né? Não consegue mais andar de bicicleta, não consegue mais sair com os amigos. E um pouco de negação também, né? Às vezes, o paciente não acredita que ele tenha uma doença e acaba protelando a busca ao médico ou conversar com algum especialista. E ele acaba tendo um evento terminal, que é a falta total de sangue para o coração. Quando isso acontece, em 20 minutos, o músculo do coração morre. É muito sério. É muito sério, né? Então, é uma história que vai caminhando aos poucos, né? Que a gente tem várias oportunidades de abordar, né? As pessoas têm várias oportunidades, desde ali da mudança do estilo de vida, né? Fazer uma atividade física melhor, evitar certos alimentos que fazem mal, né? Que estão correlacionados ao desfecho dessas doenças, né? Certo. E a gente tem vários momentos que a gente pode interromper o infarto, né? Que a gente sabe que 25% das pessoas que têm um infarto têm uma complicação grave, inclusive morte na hora que ela infartou, né? Então, é uma doença que a gente tem que batalhar muito. É muito prevalente, é muito presente, né? No nosso dia a dia. E eu acho que nossos esforços têm que estar concentrados aí, né? Doutor, faixa etária. Muitos falavam a respeito, depois dos 50 anos, aquela mistificação, mas, infelizmente, temos jovens, né? Que são acometidos por esse problema de saúde. De fato, existe uma faixa etária mais propensa ao infarto? Ou hoje, infelizmente, está abrangente? Olha, com as mudanças do padrão de estilo de vida, né? Das pessoas, as tarefas das pessoas, os empregos, elas estão sendo cada vez mais exigentes. Cada vez as pessoas têm menos tempo para cuidar de si mesmas. Então, a alimentação começou a ser não ideal, né? Pessoas começaram a ser mais sedentárias, fazerem pouca atividade física. Então, por isso, essas doenças estão se manifestando antes do tempo que deveriam, né? Mas, se a gente for pensar num perfil de paciente, quanto mais tempo de exposição a um fator de risco, mais chance que a gente tem de desenvolver uma doença cardiovascular, né? Então, com o passar do tempo, invariavelmente, mesmo quem tem hábitos bons, vai poder desenvolver essas doenças. Porém, a gente sabe que o surgimento precoce delas está ligado a, mesmo por menos tempo de exposição a fatores de risco, é essa mudança do estilo de vida das pessoas. Então, é basicamente isso. Está bem. Assunto muito importante. Pensando em você, telespectador. E você que esteve com a gente, muito obrigada. Estamos encerrando um Vida Mais Leve aqui no nosso TV Total. Obrigada ao doutor Daniel Spielmann e também ao doutor Evandro Ziger. Até a próxima. Obrigado. Continue com a gente. No próximo sábado, estaremos de volta com o quadro Vida Mais Leve. Se você tem uma sugestão para o nosso quadro, é só enviar o seu e-mail para vidamaisleve.com.br E lembre-se, viva a vida mais leve sempre. Até o próximo sábado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí